Música Let's go baby, let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento nosso enquanto... Ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar, um tiro na testa E ele te, ele te crepa Ele te, ele te derra Pede com maldade, toma Poc e Poc Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe Música 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 Encontrar Difícil não ver Quanto tempo vai me custar